Seis treinos que não podem faltar na sua planilha. Vem comigo que eu te explico. Toda planilha de corrida de rua tem alguns treinos que você que está nos assistindo aí de casa, muitas vezes você não entende é nada. Nati, então vamos na ordem do mais difícil. Na sua cabeça, qual que é o mais... Porradão. Ah, hoje em dia são os treinos de tiro. Esse treino, Nati, ele tem o objetivo de trabalhar o seu corpo e principalmente a sua cabeça a suportar altíssimas velocidades. Você pode fazer tiros de 400 metros, 500 metros, 600 metros, até 2 mil metros. Não, não, parou, Julião. 2 mil metros não é tiro, querido. Vamos começar a desconstruir essa coisa de planilha. Alguém tem que te avisar que 2 mil metros não é tiro. Por que não é? Que é horrível. Toda vez que você dá um estímulo, você pode fazer 8 tiros de 400, 6 tiros de 500, 6 tiros de 600, 2 tiros de 2 mil. Mas sempre no final do seu tiro tem um descanso igual a Nati falou. Mas esse descanso, na maioria dos casos, ele é progressivo. Então, quanto menor o tiro, menor será o seu descanso, 45 segundos. E quanto maior o tiro, maior será o seu descanso. A gente pode colocar aqui 120 segundinhos. O objetivo do tiro é sempre levar ao seu máximo? Exato. Você precisa percorrer essa distância o mais rápido possível. Porque dessa forma, a sua frequência cardíaca vai subir, 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 subir. E aí no final do seu tiro, o que você começa a fazer? A trabalhar a sua cabeça. Próximo treino, Nati. Vou te dar uma dica, hein? Você vai correr rápido. Tá. Só que a pausa não será passiva. Será uma pausa ativa. Farte leque. Ah, garota! No treino forte leque, o que difere? A pausa não é passiva, mas sim é uma pausa ativa. Vamos supor, eu dei um estímulo de um quilômetro correndo numa velocidade firme. Não pode ser forte. Porque se você faz uma velocidade forte, o que acontece? Você não consegue correr no seu descanso. Você tem que parar para a alma voltar para o seu corpo. Ah, então é isso que eu estou fazendo de errado, tá bom? Entendeu? Tem que fazer uma velocidade firme. E aí você vai dar uma pausa de 500 metros. Uma velocidade leve. Nati, você pode fazer tanto por metragem quanto por minutagem. Ou seja, 2 minutos firme, 1 minuto leve. Ou 5 minutos firme, 2 minutos leve. Quem vai determinar isso será o seu treinador. Qual que é o objetivo desse treino na planilha, Ju? O objetivo desse treino na planilha é trabalhar também a sua velocidade. Eu gosto de fazer o Fertilec também. Eu sinto que eu posso estudar os ritmos que eu vou fazer na prova, sabe? Porque na prova, às vezes, é difícil você manter ali torando o tempo inteiro. Então, daí você dá uma descansadinha, assim, uma reduzida e depois acelera de novo, sabe? Faz sentido. Faz sentido. Mas tem um outro treino que é um chuchuzinho para essa que foi o ritmo de prova. Porque são dois treinos que é bem legal. Qual que é? Ah, caraca. Vamos lá. É o treino tempo run. O treino tempo run, ele simula uma situação de prova. Você pode começar em uma velocidade moderada. Depois acelerar para uma velocidade firme, tá? O que difere isso? O moderado, vamos supor que o seu pace moderado chutar aqui 5,20. E você vai para um pace firme depois. Da metade, do início até a metade, você vai para um pace moderado. Olhou para o relógio, analisou como é que está a sua situação. Nossa, eu estou bem, Julião. Posso acelerar? Aí você vai para o pace firme. Então, o treino tempo run, ele simula uma situação de prova, tá? E o quarto treino que não pode faltar na sua planilha é o treino progressivo. Então, esse treino progressivo, ele acaba trabalhando os seus paces. É interessante você entender o que é leve para você, o que é o confortável, o que é o moderado. Mesmo para quem já sabe quais são os ritmos, né, Ju? A gente está o tempo inteiro evoluindo. Então, assim, hoje o meu leve, como eu estou treinando há um bom tempo, disciplinado e tal, ele já está um pouco mais forte do que ele estava há alguns meses atrás. É importante fazer esse treino progressivo para você entender como funciona cada velocidade. Então, você pode separar por quilometragem, um quilômetro no leve, depois acelera um quilômetro no confortável, moderado, firme e forte, ou dois quilômetros, três quilômetros, o que vai determinar será a sua condição física. Ou por minutagem, cinco minutos, dez minutos, em cada pace. Boa. Agora, quinto treino, Nath, que é um treino terapia para você. Qual que é? Ah, é o longão. Longão. Eu gosto de longão. Eu gosto de passar perrengue, eu gosto de longão. Porque é um treino que você consegue manter um ritmo confortável, e aí chega uma hora que você entra em transe. Você vai parar lá em Marte, assim, você já esquece. Até chegar na parte que você quer, não aguento mais, pelo amor de Deus, acaba logo. E assim, outra coisa que é importante passar para você que está em casa, não existe uma distância correta para fazer o treino longo, tá? Qual que é o pré-requisito do treino longo? Ele precisa ser o maior treino da sua planilha, naquela semana. O que vai determinar muito é o seu objetivo e sua condição física. Isso que vai determinar a distância do seu treino longo, tá certo? Boa. E qual que é o objetivo do treino longo na planilha, Ju? Esse treino longo, ele tem o objetivo o quê? De trabalhar a sua resistência na corrida. Então, é te dar mais quilometragem. Aumentar volume. Aumentar volume. E o que é interessante do treino longo, vamos supor que hoje você fez, vai, vamos chutar, você fez 10 quilômetros. E aí, na semana seguinte, você vai inventar de fazer 15 quilômetros. Isso aqui está errado. Por que está errado? Porque ela teve um acréscimo de 50% de volume. Então, é interessante que a Nath, ela passa de 10 para 11 quilômetros. Passa um acréscimo de, no máximo, 10%. Porque o seu corpo, ele não consegue, tipo, assimilar esse acréscimo de 50%. Entendeu? Não dá para meter o louco e aumentar o volume do nada, né? Exato. O que é legal do treino longo também, é que você precisa fazer uma velocidade confortável, tá? Vamos imaginar uma caixa d'água aqui, tá? E aqui tem um registro. E aqui nessa caixa d'água, tem a sua energia. Quanto mais rápido você correr, mais rápido sua energia vai acabar. Para o treino longo, você precisa abrir o registro devagar, para ser um peso confortável para você, para ela demorar para acabar, dessa forma você consegue, em quê? Entregar um grande volume. Sexto e último treino que não pode faltar na planilha. Que é o treino regenerativo. Também conhecido como trote paquera. Trote paquera. Só um PS. Tá. Trote paquera, porque não é do mundo da corrida e tem algum cônjuge, namorado, noivo, marido, esposa, ou enfim, trote paquera, gente, é o trote que você consegue conversar com as pessoas. Não necessariamente seu parceiro, parceira, parceire está paquerando alguém no parque, entendeu? Então fica tranquilo. Qual que é o objetivo desse treino, Nath? Para algumas pessoas, utilizam esse treino pós uma prova difícil, pós um treino muito extenuante, tá? Mas, é interessante você não colocar um treino, mas sim uma semana inteira, uma semana regenerativa. Por quê? O seu corpo, durante o seu treino, ó, que eu vou desenhar aqui, ó, além da minha letra ser muito pesada, top minha letra, eu sou um excelente desenhista também, entendeu? O que é isso? Sou um excelente desenhista. É uma árvore? Isso aqui é o... É o coração? É o osso. É o osso? É o osso. É um osso. Então, toda vez que você treina, Nath, isso aqui é um músculo, tá? Isso aqui é o tendão, isso aqui é o músculo. Toda vez que você treina, você nunca ganha performance. Você perde performance. Então, o seu músculo é agredido, o seu tendão é agredido, os seus ossos são agredidos também. E aí, no momento que você descansa, o seu músculo fica forte, entendeu? Fica mais forte aqui. Mas, o descanso de um dia para o outro não é o suficiente. E aí, o que o professor faz? Ele coloca aquela semana ou aquelas semanas de polimento. É aquela semana que ele diminui o volume, diminui a intensidade para o seu corpo, ele conseguir se recuperar. E aí, o treino regenerativo é aquele troco de paquera. E aí, para o seu troco de paquera, você não vai gerar mais micro-lesões nesse tecido. Dessa forma, você vai ficar mais boladona. Forte. Mais forte, mais resistente. E com isso, você mantém o corpo ativo sem desgastar demais, né? Muito bem. E aí? Já anotou todas as dicas que eu passei para você? Ó, já estou fazendo o meu treino. A Nath está fazendo o treino dela. Ó, já aproveita, já se inscreve no canal, ativa o sininho, dá o seu like pesadão. E coloque todas as suas dúvidas aqui embaixo, tá bom? Já está dando o meu treino aqui de intervalo. Galera, muito obrigado, porque aqui é Corrida na Veia. Vamos! Deu, vem! Tchau, tchau! Tchau! Obrigado.